Hoje nossas visitas são, me ajuda aí amor, em Buritama, Buritama, Planalto, Zacarias e União Paulista. E a gente já fez um vídeo lá em Buritama, porque lá em Buritama, gente, tem prainha, né Milton? Ah, Buritama é o máximo, tem vários ranchos, Buritama é bom demais. Sim, então a gente quer pegar e aproveitar e vamos ver se a gente consegue filmar lá a prainha pra vocês, pronta, porque da última vez que a gente filmou, que a gente fez um vídeo especificamente sobre Buritama, tava em reforma, né amor? Tava em reforma, tava em reforma. E já tava bonito, hein? Agora imagina agora que já tá inaugurado, que já tá funcionando. Sim, inclusive gente, procura aí o vídeo sobre Buritama, o pessoal gostou bastante, a gente entrou num barco, né? É, se você passeia, entra no domingo em feriados, né? Sim. O barco Odisseia, que legal, hein? Tá, mostramos essa prainha sendo reformada, contamos toda a história de Buritama. É. Ó pessoal, muito legal. Agora ó, falando de rodovia, tá? Sim. Pra vocês que não conhecem, essa rodovia aqui é a Feliciano Saliscunha. Essa aqui, ela começa em Mirassol e ela vai até Ilha Solteira, lá já atravessa o Mato Grosso do Sul. Ilha Solteira é a última cidade do estado de São Paulo. Então, fiquem com a gente, que a gente vai mostrando tudão pra vocês. Fica de zóia aí, pessoal, fica de zóia. E hoje, pessoal, nós vamos pra lá de animado, né amor? Hoje estamos animados. Não é assim. Não, gente. Não é assim. Não é não. É um dia que a gente tá devagar, devagar, devagar. Mas tem que se obrigar, né gente? Tem que se obrigar, né? É, que nem eu falo, né? Às vezes você não tá animado pra trabalhar, você se obriga, você tem que trabalhar, né? Sim. Mas, afinal de contas, né? As continhas do mês, elas acabam dando força pra gente trabalhar, né? Sim. Infelizmente, né gente? Aqui é você na nossa fonte motivadora. Infelizmente, não sei. Aqui é você na nossa motivação pra ir trabalhar. Sim. Falando em animação, né? Eu lembrei de uma história. E é verdade, não é mentira não, hein pessoal? O que eu falo é verdade, tá? Parece mentira, mas não é. Vamos ver qual vai ser a história, gente. A gente frequentava uma religião, então essa religião, de vez em quando, elas tinham congresso, assembleia, né? Então a gente tinha que sair de milha só e pra uma outra cidade. Nós rodávamos 70 quilômetros, mais ou menos, pra poder chegar lá, pra gente se reunir lá, né? Nas assembleias. E eu trabalho a semana inteira, corre pra cima e pra baixo, rodovia, a gente fica meio cansado no final de semana, né? E mesmo assim, fomos. Só que eu cheguei lá num desânimo, pessoal, mas num desânimo. Sabe, assim, procurando ficar animado. Mas eu tava super desanimado, porque eu tava muito cansado, né? Sim. Aí me ensinaram, lá nessa religião, que a gente conversar com as pessoas mais velhas. Com as pessoas mais velhas. É isso mesmo, gente. Elas dão força pra nós, que somos mais jovens, né? E geralmente é assim mesmo, né, gente? É, porque sempre que uma pessoa de idade, né? Tem sempre coisas boas pra passar pra gente, né? Que acaba animando, né? Aí eu peguei, olhei pra um lado, olhei pro outro, eu vi um senhorzinho. Bem velhinho, né? De terno, bonitinho. Você sabe como que ele tava lá, sentadinho, quietinho, né? Falei, ah, eu vou conversar com aquele senhorzinho, né? Quem sabe ele me fala umas coisas boas aqui, me dá um ânimo, né? Sim. Aí eu cheguei nele, ele falou assim, bom dia. Ele falou assim pra mim, que ano que vai acabar? Não tô nada, não tô nada. Eu pensei comigo, né? Aí eu acho que ele tá perguntando que ano que vai começar, né? Aí eu peguei lá no papel, lá, né? Vai começar às 9h40. Ele, não, que ano que vai acabar? Poxa, eu ia ser mais desanimado que eu. Eu ia ser mais desanimado, gente. Oh, meu Deus, que judiação, né? É, é complicado, gente. É, a gente precisa se animar. E a gente dá risada, né, com as coisas. Hoje, né? E não tinha risada também. Dei risada também, bastante risada. Essa foi boa, gente. Já aconteceu algo parecido com você? Comenta aí, gente. Eu já contei, né? Você procurou ânimo em alguém e tal e não conseguiu? Comenta aí. E já chegamos, gente, em Buritama. E já recebemos a autorização pra gravar aqui na Prainha. Pessoal, olha, nós estamos aqui muito perto do Carnaval. Muito pertinho, gente. Esse vídeo, inclusive, vai ser postado hoje. É. Quarta-feira, dia 7. Pessoal, pensa numa pedida boa pra você aí. Uma dica. Excelente pro Carnaval. Não é todo mundo que gosta de pular Carnaval. Não é todo mundo que gosta de sambar o Carnaval, né? Não é todo mundo que gosta de brincar o Carnaval. Não é verdade. Cada pessoa fala do jeito. A pessoa, às vezes, quer o quê? Ela quer descansar, não é? É. Comer uma carninha assada, um churrasquinho, né? Uma bebidinha gelada. Pessoal, olha aqui, ó. É. E nós resolvemos filmar aqui novamente pra vocês porque a gente tem um vídeo daqui da reforma. Sim, nós voltamos aqui novamente porque nós prometemos lá, aquele vídeo, quando tava reformando. Ó, pessoal, quando tiver pronto, a gente vai voltar aqui e vamos mostrar pra vocês. Sim. Pessoal, olha o resultado. Olha quantos quiosques. Ah, fala pra eles o valor. Sim, aí, ó, vou dar uma dica pra vocês. O valor da entrada e pra ficar nos quiosques. Fala aí, amor. Pessoal, então, ó, lembrando. Essa aqui é a prainha de Buritama, tá? Noroeste Paulista. Nós estamos aqui muito próximos a Araçatuba, tá? E também próximo de Rio Preto, tá? Aqui de Rio de São José do Rio Preto vai dar uns 100 quilômetros, né? Sim. De Araçatuba eu acredito que vai dar uns 50, tá? E é o seguinte, pessoal. Você vem aqui com o seu carro. Então você vai pagar 40 reais pra entrar com o seu carro e mais 60 reais do quiosque. A diária, tá? Então entre carro e o quiosque, 100 reais. Isso pra ficar um dia, tá? A diária. É, a diária. Mas o pessoal vem na sexta-feira e, ó, fica aqui até na terça-feira de carnaval. Sim. Fica todos os dias aí, tá? O pessoal aproveita mesmo, viu? Olha o mundão de água, pessoal. Olha o mundão de água. Muito gostoso. Vamos descer um pouquinho. Vamos descer e mostrar a rainha pra vocês. É vontade de dar um mergulho, hein, gente? Pessoal, olha, Buritama é tudo de bom, pessoal. Sim. Buritama. Mas pensa numa dica legal. Olha só, que beleza. Na pera da água. Tá uma delícia aqui. Pessoal pescando, pessoal. Deixa eu mostrar. Olha, o pessoal pescando. Tá vendo lá no fundão, gente? Tem gente pescando. Tem um pessoal aqui também perto. Deixa eu mostrar aqui, amor. Pescando ali, tá vendo? Ó, gente, na verdade, eu não tô conseguindo enxergar nem o que eu tô filmando. Tá um sol tão quente aqui que eu não tô conseguindo ver, amor. Lá no meio tem dois barcos. O pessoal pescando de barco, olha lá. Lá no meio. Tá? Vocês estão vendo aí, gente? Porque no celular eu não consigo ver nada. E logo ali tem a hidrelétrica. E a rodovia passa por cima. E lá em cima da ponte o pessoal também pesca em cima da ponte. É, beleza. Pessoal, lembrando... Isso que é vida. Lembrando pra vocês que esse aqui é o rio Tietê. Sim. É o rio Tietê. Quer dizer, aquele rio sofrido que tem lá em São Paulo, como eu disse no outro vídeo, né? Aqui ele ganha vida. Olha o tamanho desse rio aqui. E limpinho, né, more? Cheio de peixes. Olha aí, ó. As aves voando. Pessoal, muito bacana. E tem uma curiosidade no rio Tietê. Que é o seguinte. Geralmente, ou quase todos os rios, eles começam no interior e correm pro litoral. O rio Tietê é o contrário. Ele começa lá em Salesópolis, muito pertinho do litoral, lá em São Paulo, né? E aí ele vem correndo pro interior ao contrário, tá? E ele vai desaguar aqui no rio Paraná, divisa com o Mato Grosso do Sul. E aí ele vai formar aquele mundo de água que é o Paranazão também, que é maravilhoso também, né? Sim. Aqui, Rio Preto, é conhecido como a capital dos grandes lagos. Por isso que tem vários grandes rios aqui perto, né? Tem aqui o Tietê, né? Tem lá o rio Grande, divisa com Minas Gerais. Pessoal, nós fizemos o vídeo aqui. Vai lá, dá uma assistida no vídeo. Sim, enquanto tava reformando, né amor? Sim, inclusive aqui pertinho, do lado, tem aquele barco Odisseia que a gente comentou. Entramos dentro do barco pra mostrar pra vocês. Sim, é maravilhoso. Eu passei lá, muito bacana. É os domingos e os feriados, né? Sim. E você faz a reserva e você vem, passa o dia inteiro navegando. Dia inteiro, gente. Dia inteiro navegando. Tem alimentação inclusa, né amor? Tem, tem umas bebidinhas. Acho que a bebida também tá inclusa no valor. Ah, o pessoal tem comidinhas. Você vai passando o dia inteiro, ó. Vendo a água, navegando. É uma pessoa muito bacana essa região de Buritama. Muito legal mesmo. Olha, eu acho que eu gostaria de estar ali dentro da água igual aquele homem ali. Vocês tão vendo, gente? Se você contar que levar um peixinho fresco pra fazer é outra coisa, né? É. Um peixinho fresco é tudo de bom, né? Olha, gente. Eu acho que das criações de Deus, o que eu mais gosto, eu gosto de tudo, lógico. Mas o que eu mais gosto é realmente a água, amor. Porque na água a gente pode se refrescar, pode matar nossa sede, pode limpar algum lugar, limpar nossa roupa. Eu acho a água maravilhosa, gente. Obrigada, Deus. Deixa eu fazer meu agradecimento. Obrigada, Deus, por essa criação maravilhosa. Tudo que o Senhor fez é bom. E hoje tá muito quente. Só que aqui na beira da água, olha que ventinho gostoso. É, tá gostoso aqui, gente. Olha que ventinho gostoso que tá vindo aqui da água, pessoal. Tá me lembrando quando a gente ia pro Nordeste, né? Sim, sim. No beiro do mar. Que tava aquele calorzão, mas na pertinho do mar vinha aquela brisa, né? A brisa. Bem fresca. A maresia, né? Que fala. Aqui a noite deve ser bom demais, né? Deve ficar muito gostoso, né? Fresquinho, né? Esse vento que vem aqui, ó. Comenta aí, gente, se você conhece aqui a prainha de Buritama. E se não conhece, pessoal, corre, vem conhecer. Sim. Você viu? Agora tá legal. Você... E não fazem reserva, não, viu? Ah, bem pra lembrar. Ah, é bem lembrado. Eles não fazem reserva. O que que acontece? Você pode vir aqui com o seu carro aqui de manhã, tá? E se tiver vaga, você vai entrar, você vai pegar o seu quiosque. Vamos ali mostrar um quiosque de pertinho? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, pessoal, estamos num quiosque igualzinho a esses outros que eu tô mostrando pra você. Aqui, pessoal. Mostra aí, amor, o que que tem? Aqui, ó. Pra fazer o velório do boi, né? Ai, não fala isso que eu já fico com dó do bichinho. Se você quiser fazer o velório do boi aqui, ó, na beira do rio, aqui é o lugar, né? Sim. Tem uma pia. E, ó, o seguinte, outra coisa que eu quero lembrar a vocês, que é muito bacana, é que aqui tem salva-vida, tá? Ah, é verdade. Até conversamos com ele ali, um abraço pra todos eles ali, tá? Que atenderam muito bem a gente. Falou que assiste o nosso canal, né? Muito educados com a gente, o pessoal que trabalha ali na portaria. Parabéns, Buritama, muito bacana. Sim. Até o povo, não é só o lugar que é bonito, não, o povo também é muito bonito e muito bacana, muito educados. Ó, pessoal, tem a tomada ali, pra você poder recarregar o seu celular e assistir Milton e Nalu. Só, com certeza. Colocar aquela musiquinha. Tem luz também, olha aí, ó, gente. Olha ali. Pessoal, eles se preocuparam em tudo, gente. E se for tomar aquele shampoozinho gelado e fazer o velório do boi, chama a gente, tá? Sim. Sim. Tchau. Ó, pessoal, já tá chegando, hein, gente? Vamos garantir um lugar chegando aqui. E aqui, ó, também, se você quiser, ó, vir fazer uma refeição aqui, tem um restaurante aqui, ó. Ah, é? É, restaurante, ó. Ó, restaurante ali. Tem que tomar um peixinho, ó. Tem que tomar um peixinho, ó. Tem que tomar aquele shampoozinho gelado. Sim. Continuar reto. Ó, tem lugar aqui pra... Como é que chama isso aqui mesmo? É, só que eu vou fazer... Vou fazer a curva aqui porque eu tava na contramão, pessoal. Ah, tá. Mas como tá vazio, tudo bem, beleza. Aqui é agora no meio de semana, né? Sim. Ah, com muito pouca gente, então... Mas, ó, tem mais quiosque pra lá. Ó, é futebol aí, né, que fala. Você gosta de futebol aí, gente? Aí, ó... Tem lugar pra você jogar bola também. E, ó, tem mais quiosque, tá vendo, pessoal? É grande, ó. É grande o negócio aqui. Sim. Desse lado, da outra vez, a gente não podia vir porque tava interditado, né? É, a gente tava mexendo aqui na terra, né? É. Ó, mas já tem gente aqui, ó. Já tá... Já tem gente vindo pra cá. É, o pessoal começa a chegar, né? Eu acho que é a partir de amanhã. Amanhã é quinta, né, amor? Amanhã é quinta, já começa, né? A partir de amanhã. Essas árvores aqui, o pessoal coloca rede, gente. É, é bom que eu te perguntar se o pessoal, de repente, vem até acampar aqui, viu? Vem, você não viu ali? Tem acampamento ali? Já tem o pessoal acampando. Então, se você quiser vir acampar, pessoal, pode vir acampar aqui também. Tem o pessoal ali, tá acampando. Vieram de Kombi, gente, e já fizeram o seu espaço ali. Eu acho que o Buritama é uma cidade bonita. É uma cidade pequena, não é uma cidade grande, não. Mas é uma cidade bonita, sabe? Eu gosto muito de Buritama. O clima, sabe? Eu também. É muito legal, Buritama. É ali do outro lado que sai aquele barco lá. Não foi que a gente filmou da outra vez? Sim, agora na frente. É, hoje o barato não tá ali, né? Só que hoje não tá ali, não. Deve ter ido fazer algum reparo, né? É, tem que se preparar pra agora, né? É, pra ver. Pro feriado do carnaval. É, tá vendo, pessoal? Bastante quiosque. Tem muito quiosque, tá? Sim. E bem arborizado. Vocês viram muitas árvores, né? Ah, o pessoal já tá aqui. Já tá se incomodando, gente. Chama nós, gente. É, beleza. Chama nós pro churrasco. Aí, ó. O pessoal ali, ó. Foto, ó. Com o telefone ali do barco. Ah, para um pouquinho. Vai vir vagar pra eles verem. Olha lá, gente. O barco que a gente filmou na outra... No outro vídeo sobre Buritama. É. Foi nesse barco aí, ó. Deu no telefone. Se você quiser fazer um casamento também, fazer a festa de casamento lá no barco também, eles também fazem isso também. Olha, pessoal. E foi exatamente aqui que a gente esteve, né, amor? Para filmar o barco, não é? Tá vendo? É bem do lado da prainha, gente. Faz parte, né? Faz parte. Eu tô integrado praticamente. É, pra você saber direitinho, olha. Você vai entrar por ali. E aí, vem acompanhando esse todo aí, ó. E aí, o barco geralmente fica bem aqui, onde eu tô filmando pra vocês. Ai, que delícia, gente! Eu falo sempre, né? O rio Tietê, ele é lindo aqui no interior. Lindo, lindo. Eu tô falando pro Milton aqui, que aqui tá trazendo uma paz, gente. Uma paz pra gente. Olha esse ventinho. Tá bem fresquinho aqui. Você aí que só fica pensando em trabalhar, eu sei. Trabalhar é importante, né? Pra gente levar o sustento pra casa. Mas é importante também a recriação. Então, procura aí um lugar perto de onde você mora. Ou, de repente, se você mora por aqui pertinho. É uma boa pedida, tá? É uma maneira de você se... Você relaxar, desestressar. Desacelerar, né? Desacelerar. E isso é muito importante, gente. Pra nossa saúde, ó. Mental. Fica a dica. Agora a gente já tá saindo, tá? Da prainha. Uau! Pelo amor de Deus! Quanto que aconteceu, amor? Pelo amor de Deus, né, gente? Olha, passamos ali num quiosque ali. Um casal discutindo relação. Você acha que é o que é? Você acha que é o lugar pra discutir relação? Me fala. Gente, vem pra curtir, pelo amor de Deus. Não pra ficar discutindo relação. Os dois estavam brigando, gente. Mas, assim, não era barraco, não. Mas a gente percebia que estavam brigando. Olha, é complicado, né? Nós, homens, somos uns santos. É complicado aguentar essas manezadas com esse negócio de discutir relação. Olha, gente, vamos começar a ter uma DR aqui também. Porque a gente não sabe se partiu do homem ou da mulher, né, gente? Mulheres, me defendam aí nos comentários. É sempre, é sempre da mulher. Olha, mas a gente não liga. A gente deixa a toalha molhada em cima da cama. Aí vocês iam reclamar com a gente. Uma coisa tão boba, né? Eu não vou dar prosseguimento, porque senão a gente entra numa DR. Estamos saindo, gente, da prainha, hein? Buritama. Fica aí o registro pra vocês. Eles foram muito legais com a gente. Deixando a gente entrar pra mostrar pra vocês. Muito educados. Todos aqui. Pessoal vem pra acampar também, né? Pode. E pra acampamento, quanto que paga? Só a entrada. Se você for usar o quiosque, ele tem que pagar. Agora, se você ficar na área verde, não paga o quiosque. Ah, não paga o quiosque. Legal, bacana. Valeu. O seu nome é? Circinho. Circinho, prazer. Um abraço pra menina ali, pro salva-vida, pro rapaz aqui. Tô te filmando, Circinho. Tem problema? Tá autorizado? Autorizado. Assiste nós lá, hein? Também é bom demais. Já morei aqui em Buritama, aqui. Já fui morador da cidade aqui. É bom demais. Deus abençoe a vocês, viu? Tchau, tchau. Amém. Pessoal, muito receptivo o povo aqui. Muito obrigado. Muito, muito educado. Outra vez também foram. A gente até falou isso no vídeo também. Você viu, pessoal? Se você vem acampar, você não vai pagar o quiosque. Se você ficar na área verde, você vai pagar os 40 do carro, tá? Sim. Mas do quiosque você não vai pagar os 60. Aí, ó. Ó, tá vendo? Se não tem o que fazer a final de semana aí, que vai ter o carnaval, já fica a dica pra vocês aí, ó. Vai gastar 40, pelo menos, pra poder entrar. É, ó, mas que se você quiser... E curtir a água e tal, né? Pessoal, olha, bacana. A gente tava ali, ó. Era outro clima, né? Ah, é? É uma energia. Só de ficar ali um pouquinho, gente. Uma energia positiva. Ah, passeio é muito bom. Sim. Passeio é bom demais. E nós vamos concluir esse vídeo, gente. Pedindo pra vocês curtir. Se você ainda não segue, segue a gente. Compartilha com os amigos esse vídeo, pra que mais e mais pessoas possam conhecer a gente e a gente se sentir motivado a continuar produzindo mais e mais vídeo pra vocês. Pessoal, foi um prazer fazer esse vídeo, porque realmente fica aquela coisa, né? Eu morei na cidade, fica aquela situação, né? Emotiva, né? Do lugar que você já viveu. Sim. Meu pai foi policial aqui na cidade. Um abraço pra todos os policiais da cidade aqui, tá? Sim. E aí, pessoal? Olha, que Deus abençoe vocês. Como a Ana Lula disse, cola em nós, tá? Fica com a gente aí. Tchau, tchau. Até mais. Vamos filmar pra vocês agora, indo embora a ponte, tá? Pra gente poder sair da cidade. Ah, Rio é tudo de bom, né? Tchau, tchau. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.